É hora de se despertar É hora de se preocupar Com as almas carente Desperta, dormente Comece a fazer missões É hora de atender alguém Que está te chamando Chorando a falta de amor Em sua alma ferida Dizer que nem tudo acabou Ainda resta esperança Mostrar pra quem está morrendo A fonte da vida Não temas, meu filho querido E não se apavore Eu sempre estarei do teu lado Eu não te esqueci Somente um pouquinho de tempo Vigia e ore Eu sempre zelei por aquilo Do que eu te prometi É hora de estender a mão Para o necessitado Mostrar o amor praticado E não teoria Fazer o bem É o dever De qualquer cidadão Fugir de inconstância Fugir deste clima façante De hipocrisia Falar a verdade Falar a verdade Falar a verdade Em qualquer cinconstância Da vida Ainda que a dor da ferida Ainda que a dor da ferida Atinga você Muitos não vão aceitar Porque isso é mistério Se tu não pregar o evangelho Alguém vai morrer Não temas meu filho querido E não se apavore Eu sempre estarei do teu lado Eu não te esqueci Somente um pouquinho de tempo Vigia e ore Eu sempre estarei do teu lado Eu sempre estarei do teu lado Eu sempre estarei do teu lado Eu não te esqueci Somente um pouquinho de tempo Vigia e ore Eu sempre estarei do teu lado Amém. Muito tempo eu fiquei a esperar Um milagre acontecer em minha vida De repente apareceram Pedro e João Com a voz cheia de um som pra mim falou Não tenho prata e nem ouro pra te dar Mas o que tenho em nome de Jesus te dou agora Quando eu ouvi a sua meiga voz Levanta agora e comece a andar Então andei e adorei Porque chegou a minha vez Então gritei e adorei A Jesus Cristo, Rei dos Reis Então andei e adorei Porque chegou a minha vez Então gritei e adorei A Jesus Cristo, Rei dos Reis Convidamos pra cantar conosco a dupla Gedias e Gediano Que honra Gedias poder cantar com nossos amigos Roberto e Jano É isso aí Gediano, chegou a nossa vez Muita gente está na mesma condição Com um problema parecido com o meu Esperando aparecer um Pedro e João O portador da mesma unção Portador da mesma unção do Salvador Pra dizer levanta e anda em alta voz Pra que possa levantar e andar Então andei e anda em alta voz Então andei e adorei Porque chegou a Jesus Cristo, Rei dos Reis Porque chegou a minha vez Então gritei e adorei A Jesus Cristo, Rei dos Reis Vou adorar Vou adorar Vou exaltar Vou exaltar Vou bem dizer A Jesus Cristo, Rei dos Reis Então andei e adorei Porque chegou a minha vez Então gritei e adorei A Jesus Cristo, Rei dos Reis Vou adorar Vou adorar Vou adorar Vou adorar Vou adorar Vou adorar Irmão, quantas vezes você chora Triste, amargurado, sem saber o que fazer Não deixe a tristeza tomar conta Do teu coração, manda ela embora Jesus, já ouviu o teu clamor Com toda certeza ele vai te responder Clame por Jesus agora mesmo Ele quer te dar vitória, mas também quer te ouvir Foi ele que deu vista a parte meu Quando chamava por ele Foi ele que ressuscitou a Lázaro Depois de quatro dias Foi ele que ressuscitou o filho da viúva de Nair Foi ele que sarou minhas feridas E me deu uma nova vida Irmão, se a jornada é pesada É difícil a caminhada Não te deixas prosseguir Não desista, pois Deus vai em nossa frente Dando vitória pra gente Não te deixa só Pois o jogo pode durar uma noite Mas pela manhã Mas pela manhã A alegria logo vem Quer vitória Vai pedindo, clama e chora Ele quer te dar vitória Mas também quer te ouvir Foi ele que te ouvir Foi ele que deu vista a parte meu Quando chamava por ele Foi ele que ressuscitou a Lázaro Depois de quatro dias Foi ele que ressuscitou o filho da viúva de Nair Foi ele que ressuscitou o filho da viúva de Nair Foi ele que ressuscitou o filho da viúva de Nair Foi ele que ressuscitou o filho da viúva de Nair Foi ele que ressuscitou o filho da viúva de Nair Foi ele que ressuscitou o filho da viúva de Nair Foi ele que ressuscitou o filho da viúva de Nair Foi ele que ressuscitou o filho da viúva de Nair Foi ele que ressuscitou o filho da viúva de Nair Foi ele que ressuscitou o filho da viúva de Nair Foi ele que ressuscitou o filho da viúva de Nair Foi ele que ressuscitou o filho da viúva de Nair Foi ele que ressuscitou o filho da viúva de Nair Muitos anos eu fiquei a esperar Um milagre acontecer na minha vida De repente o Nazareno apareceu Me perguntou se eu queria ficar bom Amargurado para ele assim falei Não tinha ninguém que pudesse me ajudar Com a voz suave ele me falou Pega a tua cama, vai em paz A tua fé te salvou Valeu a pena esperar O meu milagre que Deus preparou pra mim Valeu a pena esperar A minha bênção ninguém vai tirar de mim Valeu a pena esperar O meu milagre que Deus preparou pra mim Valeu a pena esperar A minha bênção ninguém vai tirar de mim Muito tempo você está a esperar Um milagre acontecer na tua vida De repente você pensou em desistir Não desista pois Deus cuida de você O choro pode durar uma noite Mas pela manhã a vitória é garantida Deus tem vitória pra te dar Levanta a cabeça, vai em frente Pega a bênção aí Valeu a pena esperar O meu milagre que Deus preparou pra mim Valeu a pena esperar A minha bênção ninguém vai tirar de mim Valeu a pena esperar O meu milagre que Deus preparou pra mim Valeu a pena esperar Valeu a pena esperar A minha bênção ninguém vai tirar de mim O meu milagre que Deus preparou pra mim A minha bênção ninguém vai tirar de mim A minha bênção ninguém vai tirar de mim A minha bênção ninguém vai tirar de mim Está chegando a hora já tão esperada A hora que o Senhor vai fazer chamada Um a um Quem é de Deus irá seguir ao paraíso E quem não é será lançado no abismo Um a um Ali presente estarão os mais humildes Os poderosos estarão ali também Um a um É o juízo que está acontecendo E a sentença o meinho está lendo Um a um Não é vontade do Senhor que alguém sofra Sua vontade é salvar todos desta terra Um a um Infelizmente muita gente nem se importa Estão andando em direção a outra porta Um a um Só que ainda não chegou este momento Ainda é tempo de evitar o sofrimento Porque Jesus está chamando o fim de a mim Um a um Esta é a chance, se agarre e não solte Porque Jesus quer evitar a sua morte E todos juntos entraremos lá no céu Um a um De vestes brancas em fileiras estaremos Todos cantando para adorar o Senhor Não vai ter lágrimas Não vai ter lágrimas e nem mais sofrimento Não haverá tristeza e nem mal algum E de repente ouviremos uma voz Dizendo venha receber sua coroa E é Jesus que vai entregar para nós Um a um Só que ainda não chegou este momento Ainda é tempo de evitar o sofrimento Porque Jesus está chamando o fim de a mim Um a um Esta é a chance, se agarre e não solte Porque Jesus quer evitar a sua morte E todos juntos entraremos lá no céu Um a um De vestes brancas em fileiras estaremos Todos cantando para adorar o Senhor Um a um Não vai ter lágrimas e nem mais sofrimento Não haverá tristeza e nem mal algum E de repente ouviremos uma voz Dizendo venha receber sua coroa E é Jesus que vai entregar para nós Um a um E é Jesus que vai entregar para nós Um a um